Na última rodada da Copa RIC+, de Futebol 7, atletas e torcidas enfrentaram o frio, mas não abandonaram a paixão pelo esporte. A arquibancada ficou lotada e, em campo, teve muita disputa por uma das oito vagas da próxima fase. A temperatura pode até cair, mas elas continuam firmes, numerosas e encasacadas. As torcidas! A segunda rodada da Copa RIC+, de Futebol 7, nem sentiu os efeitos do frio, porque, do lado de fora, a receita. A gente se reúne e vem, né? Se reúne todo mundo no mesmo carro, para vir torcer junto, né? Não tem frio que se plante, a gente tira o casaco para que dá calor. Dentro das quadras, aquela aquecida básica para encarar o jogo. No começo é meio difícil, mas depois, lá dentro do campo, a bola flui e nós conseguimos espantar o frio. Nada melhor para espantar o frio que um gol para empolgar todo mundo. Com certeza. Isso é o que nós queremos fazer. Gols. As 12 equipes que disputam o título na competição este ano fecharam a segunda rodada com seis jogos. Hora de quem estreou com derrota buscar a recuperação. E de quem ganhou tentar ampliar a pontuação, porque apenas oito seguem para a próxima fase. Veja agora como foram os resultados de todos os jogos dessa rodada. Pela chave A, Vando Pneus venceu o Vila Futebol Clube por 5 a 1. Amigos da Bola fez 5 a 4 no Bola na Rede. Nos confrontos do Grupo B, torcedores do Joinville perdeu por 4 a 3 para o Ousados Futset. O Carville Aviação ganhou do Sportville por 1 a 0. Na chave C, o Continental marcou 9 a 5 na AGCred. E a Arena Costa e Silva ganhou por 3 a 1 do Evolution.